Oi gente, tudo bem? Você já reparou que a gente passa boa parte da nossa vida em busca da nossa própria felicidade? Então deixa eu contar uma história pra vocês. Certa vez, um professor muito sábio reuniu todos os seus alunos bem na frente da porta de um salão e disse que lá dentro existiam centenas de balões coloridos. E ele gostaria muito que eles entrassem, escolhessem um deles, escrevesse o seu próprio nome nele. Aquele balão iria representar a sua própria felicidade. Os alunos entraram, escreveram seus nomes e ele retirou todos eles do salão. O professor entrou sozinho, misturou todos aqueles balões e pediu aos seus alunos vocês vão entrar lá e eu vou dar três minutos pra vocês pra que vocês possam encontrar o balão que esteja escrito seu próprio nome. Aquele que representa a sua felicidade. Ele permitiu que os alunos entrassem e começou a contagem do tempo. O tempo foi passando e enfim ele se esgotou. Só que algo surpreendente aconteceu. Quando o professor olhou para os semblantes daqueles alunos era um semblante de decepção, de tristeza, pois nenhum deles havia encontrado o seu próprio balão. E ele disse assim, eu vou dar mais uma chance pra vocês. Só que agora, ao invés de três minutos, eu vou dar apenas um minuto. Só que vamos fazer diferente. Vocês, ao começar a contagem, vão pegar o primeiro balão que estiver na sua frente e entregá-lo para o próprio dólar. E ele começou a contagem. E em menos de vinte segundos, todos já estavam com seus próprios balões em suas mãos. Ele disse assim, vocês entenderam o conceito do que é a felicidade? Vocês perceberam que no primeiro momento, quando vocês procuravam a sua própria felicidade, vocês não a encontraram. Mas quando vocês procuraram entregar a felicidade do outro em primeiro lugar, a sua chegou até você. A felicidade funciona desta forma. Neste jeito. Existe uma grande reflexão que diz assim, que se você não vive para servir, você não serve para viver. É isso. Você veio para este mundo para fazer a diferença na vida de alguém. Tem coisa mais gostosa de quando você vê uma pessoa sorrindo e saber que o motivo daquele sorriso é uma atitude sua. Isso não tem preço. Isso tem valor. Então, cuide das pessoas que estão à sua volta. Proporcione o melhor que você pode a todas elas. Transforme a vida delas. Você tem problemas? Eu entendo. Você tem situações, dívidas, boletos para pagar. Mas, tente separar. Entenda que você é uma pessoa abençoada. Isso são apenas obstáculos na sua jornada. Então, agradeça dia após dia de Deus ter colocado pessoas maravilhosas. E você tem a missão, você tem o propósito de transformar as suas vidas no dia a dia. Você tem a capacidade de, mesmo diante do caos, ser paz na vida das pessoas que estão à sua volta. Então, aproveite as bênçãos que Deus te enviou. Cuide da sua esposa. Cuide do seu filho, da sua filha. Cuide da sua mãe, do seu pai. Faça a diferença na vida deles. Tenha paciência para escutar um coração cheio de angústia. Para escutar um amigo. Dar uma porção da sua vida para aquela pessoa que está precisando. Que Deus guarde o seu coração. Te abençoe. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.